Olá meninas, vim aqui, meu cabelo pra vocês verem antes, tá super oleoso, muito sujo, eu lavei o cabelo na sexta-feira e hoje já é, hoje é segunda-feira, meu cabelo ficou oleoso muito rápido e quando ele fica com a raiz muito oleosa, ele começa a cair fios inteiros quando tá sujo e hoje é lançamento que eu trouxe aqui pra vocês, daí no ar, então eu vou lavar meu cabelo, eu vou mostrar como que tá e ele começa a cair quando tá sujo, ó, o fio inteiro, não sei se vai dar pra focar, mas tá forte, não tá fraco não e eu fiz exercício, dei uma faxinada na casa e meu cabelo tá assim, ó, tá bem sujinho, bem sujo mesmo então eu vou lavar meu cabelo com esse shampoo que eu ganhei da Fernanda, da Inoar, meu marido usa muito esse shampoo e vou usar a ampula, que é lançamento também, é, da Bombar e a máscara que é lançamento, só que essa daqui é Coconute, né, é mais lançamento ainda a ampula e a máscara, então eu vou lavar o cabelo e já volto pra vocês verem a aplicação, tá bom? tá assim, ó, meu cabelo tá na melhor fase dele, é, todo por igual, eu cortei duas vezes ano passado, não foi um dedo, foi quatro dedos eu cortei, se não me engano, eu cortei em abril do ano passado, quatro dedos e quando foi em outubro, eu cortei de novo uns quatro, cinco dedos então ele tá na melhor fase dele, é, não tem pontas judiadas, nada, então vamos lá pro tratamento, porque se deixar eu falo demais então, meninas, é, vocês viram aí que eu lavei o cabelo com shampoo e no ar pra Bombar depois do cabelo bem enxugadinho com a toalha, eu vim aplicando a ampula, que ela já dá uma certa emoliência pro cabelo e fui fazendo massagem levemente e também aproximei um pouquinho na raiz, gente, se tiver barulho no fundo, é, me perdoem e fui fazendo massagem, como vocês sabem de costume, quanto mais massagem você fizer no cabelo, mais o produto vai dar um efeito satisfatório e eu fiz massagem, vocês sabem que eu adoro fazer massagem no cabelo, fiz uma bela massagem depois deixei a Gi, ai meu Deus, tinha que tá passando o carrinho de ovo, ai eu mereço e daí depois eu deixei a Gi pular sete minutinhos, olha como minha raiz já tá feia e fui pra próxima etapa que foi da máscara e apliquei, ela é branquinha, a textura dela é como se fosse você pegando em óleo e desmaia o cabelo na hora mesmo, é uma das melhores máscaras de nutrições que eu já usei e eu fui enluvando o cabelo delicadamente e também fui aproximando da raiz, sem problema algum na embalagem não fala se pode aproximar da raiz, mas fala que auxilia no crescimento conforme o uso então eu arrisquei, né, por enquanto não vi nada demais e vê, o cabelo já fica brilhoso, não é uma máscara que espuma, ela penetra na hora porque ela é pra deixar de 5 a 10 minutos, mas eu sempre deixo 10 minutos, né então, vocês vão ver o resultado já já e bora enluvar esse cabelo, meninas, não parem de enluvar, tá, dedica ai cada mexinha vocês devem ter visto aí, a aplicação do produto, né eu usei o shampoo da Inoar pra bombar também ele tem biotina e depantenol, é para todos os tipos de cabelo esse daqui é 1 litro, eu ganhei da minha amiga Fernanda era pra mim ter trazido uma resenha separada, só que eu acabei esquecendo e falando um pouco do shampoo, é, o shampoo eu lavei o cabelo por 3 vezes porque eu mostrei aí pra vocês, falando o quanto que meu cabelo tava super oleoso ele fica oleoso super rápido o meu cabelo, dá 3 dias que eu arrumei ele e já tá mega oleoso, parece que eu fiz uma equitação eu lavei o cabelo, é, como eu já falei e enxuguei bem enxugadinho e passei essa ampola que é bom você dar uma chacoalhada nela que ela é um pouquinho coalhada ela tem o mesmo cheirinho do shampoo ela é o tratamento para hidratação, brilho e fortalecimento com 3 vezes mais biotina e depantenol, né e eu senti mais que ela me deu um efeito a ampola me deu mais um efeito de reconstrução ai gente, desculpa e aí aqui fala ampola bombaco tem uma carga de ingredientes que ajuda na manutenção de um cabelo mais macio, forte e saudável com biotina conhecida como a vitamina da beleza que ajuda no crescimento, fortalecimento e combate a queda e depantenol que oferece hidratação, brilho e maciez aí tá aqui depois de ter lavado o cabelo com shampoo bomba, retira o excesso de água com a toalha aplique a quantidade suficiente da ampola e deixe agir durante 3 minutos você faz aquela massagem eu subi um pouquinho mais na raiz e deixei agir mais de 3 minutos porque eu tava fazendo coisas de casa e eu deixei agir uns 5 minutos e vim com a máscara mas Tainá precisava da máscara? gente, não precisava da máscara é porque eu sou olho gordo e também queria testar a máscara e a ampola eu senti na aplicação que ela deu um efeito mais de reconstrução pro meu cabelo a máscara ela é da Inoabo Bombar Coconute com óleo de coco e biotina para todos os tipos de cabelo para todos os tipos de cabelo e cabelos ressecados a máscara Inoabo para Bombar contém biotina conhecida como a vitamina da beleza que ajuda no crescimento, no fortalecimento e no combate à queda o óleo de coco é rico em vitamina E ácido, graxos um poderoso hidratante que age na porção interna do fio do cabelo nutrindo e fortalecimento seu uso regular colabora com o crescimento e a saúde dos cabelos além disso está liberado para a técnica Nopo e Cloche não sei se é assim que fala e para a etapa de nutrição do cronograma capilar e ela é para deixar de agir de 5 a 10 minutos eu deixei uns 10 minutos e a máscara ela tem um cheiro ela é branquinha acho que vocês devem ter visto aí na aplicação ela é... não é... se você fizer assim ela cai mas ela não é tão líquida é uma máscara muito, mas muito, muito gostosa de você enluvar de você aplicar no cabelo parece que sua mão está cheia de óleo eu apliquei um pouquinho acima do meu cabelo fui fazendo massagem e deixei ela de 10 minutos gente, essa máscara é maravilhosa a ampola é maravilhosa ampola R$4,90 aqui na minha cidade para quem mora aqui eu comprei na Fique Bela Máscara R$14,00 R$20,00 nos dois produtos que vai te dar um resultado como se fosse uma máscara assim importada gente, eu ia sentir esse efeito como se eu estivesse usando uma máscara importada de tanto tratamento que eu senti no meu cabelo e aqui é o dia seguinte não é o mesmo dia porque eu estava gravando um passo a passo à noite e eu ia secar e escovar o cabelo então aqui é o resultado dele já no dia seguinte o cabelo está da mesma maneira da mesma forma um brilho maravilhoso como vocês podem ver o cabelo super alinhado super, ó sabe? eu senti que deu uma encorpada no fio por conta da ampola que eu senti que a ampola ela dá um efeito mais de reconstrução e a máscara é totalmente de nutrição então eu não estava precisando de reconstrução no cabelo então eu já sabia que eu não estava precisando mas eu queria muito testar e por isso que eu também quis passar a máscara porque eu sou olho mesmo, gente então eu super indico pra você a ampola, a máscara ela está super aprovada, gente é uma das melhores máscaras assim que eu já usei da Inoare eu amei, 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 amei eu recomendo mesmo pra vocês e é uma máscara que está super em conta não sei se na cidade de vocês vai estar esse preço que eu achei ela super barato pelo tratamento que deu no meu cabelo a emoliência que eu adoro máscara aqui da emoliência, meninas então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha rápida e vocês sabem que eu sempre venho aqui e falo a verdade se eu não gosto do produto eu também falo mas essa máscara sim eu amei amei, amei a ampola também super aprovada pra quem está precisando de uma mega reconstrução ou quem está precisando de uma mega nutrição compre a máscara também compre a ampola, tá gente porque R$4,90 que é uma das melhores ampolas nacionais assim que eu já usei é essa e eu comprei eu queria testar muito essa ampola por causa da Joyce Magalhões é a minha youtuber favorita eu amo mesmo que a estrutura dos nossos cabelos não sendo iguais eu amo os vídeos dela e ela falou super bem dessa ampola e realmente é maravilhosa então é isso se gostou, clique em gostei não se esqueça de inscrever no canal tá bom? um beijo um beijo e gente eu quero mandar um beijo especialmente pra Gê que ela está doentinha é uma seguidora minha que a gente já tem um ano aí de amizade e eu espero que você melhore e também peça orações por ela tá bom? então um beijo pra todas vocês e até o próximo vídeo tchau, tchau